Oi, oi pessoal, tudo bem? Desculpe a voz, gente, mas eu tô bem gripada, já tô quase arrancando meu nariz de tanto esfregar ele. E no modelo de hoje eu vou utilizar esse dourado solar e esse pincelzinho de esmalte que eu adaptei ele pra fazer traços finos. Mas esse pincel, gente, tá uma porcaria, como vocês podem ver, ele tá bem inclinado, então o traço não tá saindo tão perfeito assim. Mas, por descuido, eu ainda não fiz outro pincelzinho desse. Não é falta de pincel, não, não é falta de tempo, porque quando a gente precisa, a gente sempre acha um jeito, né? Mas, enfim, eu vou começar ali usando o amarelo ouro e o burgundi, matizei as duas cores pra fazer as pétalas do girassol, que eu vou fazer ali um mini girassol de banda, mini assim, né, comparado aos que eu faço pra unha toda. Esse modelinho, gente, ele é mais pra unha alongada mesmo, e dessa vez, em vez de fazer seis pétalas, eu fiz cinco. Depois de dar a segunda demão, a gente vai passar pras pétalas da parte de cima, e vou matizar ali a mesma cor, porém, vou acrescentar um pouquinho do branco no amarelo. Como vocês podem ver, acaba clareando um pouco, né? E, pra quem não sabe, as cores que eu uso pra fazer o girassol amarelo é essas cores aí, gente. Amarelo ouro. Amarelo ouro não, gente, eu acho que eu falei amarelo ouro o tempo todo. Será impossível? É o amarelo primário. Nossa, será que eu falei, gente, amarelo ouro? Eu acho que eu falei, até no vídeo do Rios que eu gravei, eu acho que eu falei amarelo ouro, gente. Será? Pois é, pois é amarelo primário. Aí, depois de fazer toda essa parte, eu vou fazer a parte de traço livre ali, que tem nesse desenho. E, gente, isso daí, se vocês quiserem colocar uma folhinha também fica legal. Eu que quis fazer assim, porque eu quis trazer alguma coisa mais diferente, porque toda vez as mesmas coisas, né? E também tô já sem ideia de tanto vídeo que eu já fiz. Eu acho que, não sei, gente, parece que eu já fiz todos os modelos que tem pra fazer aqui. Eu tô querendo tirar um tempinho pra buscar inovar, ver o que eu posso trazer aqui de conteúdo pra vocês, porque tá muito difícil gravar passo a passo, porque, nossa senhora, gente, até eu não aguento mais gravar as mesmas coisas. Toda vez que eu vou gravar vídeo, eu tenho que pensar o que eu vou gravar, e eu procuro, 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 e nada acho. E tá muito difícil. Não é fácil, gente, ser criadora de conteúdo não é fácil. Então, eu quero já agradecer vocês que curtem e comentam meus vídeos. Saiba que isso me ajuda demais, valoriza demais o meu trabalho. Então, é muito gratificante pra mim. Todas vocês que curtem, comentam e compartilham. Que Deus possa abençoar sempre a vida de vocês. Eu apliquei, gente, essas pedrarias no miolinho, e esse foi o resultado. Me diga se você gostou e se querem mais vídeos aqui. Não esquece de compartilhar pra me ajudar. E aí E aí Obrigado.